Música Por favor os jovens santos do Senhor Vamos proclamar que Cristo é o Salvador Os que neles verem certo alcançarão Vida eterna e perdão Oh cidade, vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Música Sempre amante, oh jovem, vamos com valor Combater por fé o astuto tentador Cristo com seu braço nos sustentará Em vitória nos dará Oh cidade, vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Bem-aventurados somos o Senhor Temos alcançado a unção do Criador Verá qual sentimos paz e comunhão Para a eterna salvação Oh cidade, vamos combater Valorosos somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Manifestaremos sua luz Obrigado.